Oi pessoal, tudo joia com vocês? Tudo belezinha? Tudo legalzinho? Então, eu tô hiper, ultra, mega atrasada pra ir pra escola e nem arrumei o meu material. Vocês acreditam? Nossa, eu preciso mexer nessa caixinha e descobrir o que tem aqui. Eu preciso de um lápis, uma borracha e um caderninho. Só isso, mais nada. Peraí, deixa eu mexer aqui, gente. Deixa eu tentar achar. Caneta azul, azul, caneta azul, caneta azul. Caneta azul, caneta azul, caneta azul. Não, nada a ver, irmão. Ai, gente, meu batom acabou. Eu tô sem vida na boca. Eu preciso de uma cor, eu preciso de um batom. Deixa eu mexer nessa gaveta aqui. Deixa eu vasculhar aqui pra ver o que eu acho aqui, gente. Caneta azul, caneta azul, caneta azul. Caneta azul, caneta azul, caneta azul. Caneta azul, caneta azul, caneta azul. O sangue de Jesus tem poder. Ai, gente, vocês não acreditam. Eu não tenho prova amanhã e não vi nem nada que vai cair na matéria. Eu não peguei nem um pouquinho. Ai, socorro. Deixa eu procurar aqui o que vai cair. Deixa eu procurar aqui no meu material, gente. Deixa eu ver o que será que vai cair. Ai, qual vai ser a matéria? Ai, socorro, que eu não consigo nem achar. Ai, não aguento mais isso. Ai, não aguento mais. Ai, com esse calorão que tá fazendo, dá uma sede, né? Com vontade de tomar uma água bem geladinha, bem fresquinha. Deixa eu mexer na geladeira aqui e ver se eu encontro alguma água bem fresquinha pra eu tomar. Deixa eu ver o que que eu encontro aqui. Ai, agora me deu uma vontade de dançar, de me divertir um pouco. É bom, né? Que relaxe, gasta energia. Deixa eu ver aqui, procurar uma música na rádio pra ver uma música bem legal que esteja tocando aqui pra eu dançar bastante. Deixa eu procurar. Ai, calha-se, calha-se. Você me deixa louca. Não aguento mais. Não aguento mais. Ai, calha-se, calha-se.